É o Pão de Preca Pão de Preca É o Pão de Preca É o Pão de Preca É o Pão de Preca Pão de Preca Não me esquece do meu jeito Chega a chora no meu peito Ela sabe que me ama Eu sou foda Ela agama Vukivuk Parara 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 Vukivuk É o pão de pregar Não esquece do meu jeito Chega, chora no meu peito Ela sabe que me ama Eu sou foda, ela gama Vukivukiparará 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 Ela aprendeu com a Jennifer na aula de inglês Ela faz umas paradas que eu não conto pra vocês Entre quatro paredes, a meia luz e frigobar Ela sensualiza e começa a gritar Toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma, agora vem inglês Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma, toma sua gostosa Ela aprendeu com a Jennifer na aula de inglês Ela faz umas paradas que eu não conto pra vocês Entre quatro paredes, a meia luz e frigobar Ela sensualiza e começa a gritar Vai delícia, vai grita desgramada Toma, toma sua gostosa Oh yes, esse inglês eu aprendi no X-Video Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Oh yes, toma, toma sua gostosa Oh yes, toma, toma sua gostosa Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you Get me, oh yes, I love you to you É bom de brega Eu não te quero mais, tá doendo o que tu fez E se te der uma chance, cê faz tudo outra vez É pá, é pá, cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar Foi gaia demais Que o limite estourou É só bebendo e sofrendo Não sei o que faça, minha vida acabou Oh, oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Eu não te quero mais, tá doendo o que tu fez E se te der uma chance, cê faz tudo outra vez É pá, é pá, cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar Foi gaia demais Foi gaia demais Que o limite estourou É só bebendo e sofrendo Não sei o que faça, minha vida acabou Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Bom de brega Bom de brega É o bregão do paridão Foi gaia demais Que o limite estourou Que o limite estourou É só bebendo e sofrendo Não sei o que faça, minha vida acabou Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Oh, Janaína Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Oh, Janaína A desgramada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Oh, Janaína Eu não te quero mais nem pra rapariga Oh, Janaína Por que você fez isso comigo? Eu te amava tanto É o bom de brega É o bom de brega É o bom de brega Bom de brega É o bregão do paridão É o bregão do paridão É o brega É o brega É o brega Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é tomar be E quanto mais eu bebo Mais sove mulher Eu quero é beber Eu quero é tomar be E quanto mais eu bebo Mais sove mulher Quer pegar beber Mas eu Vem beber comigo É o bom de brega 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 Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é tomar be E quanto mais eu bebo Mais sove mulher Eu quero é beber Eu quero é tomar mer, e quanto mais eu bebo, mais sobe mulher Quer pegar bebê mais eu? Vem beber comigo Quer pegar bebê comigo? Vem beber mais eu Eu quero é beber, eu quero é tomar mer, e quanto mais eu bebo, mais sobe mulher Bom de brega É o bregão do palidão Bom de brega É o bregão do palidão Se for por mim, você pode ir embora, não é de agora que eu não gosto de você Você dizia a todo mundo que me amava, e eu já esperava que isso ia acontecer Você juro pra toda vida, amor sincero, mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento, nesse momento eu quero que me deixe em paz Mulher fingida, procure outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz da vida, com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida, procure outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz da vida, com tua partida eu pude me libertar Você jurou pra toda vida, amor sincero, mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento, nesse momento eu quero que me deixe em paz Mulher fingida, procure outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz da vida, com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida, procure outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz da vida, com tua partida eu pude me libertar É o bom de brega É o bom de brega É o bom de brega É o bregão do paridão Ela é a número um do brega, ela é a mais gostosa da zona Eu tô gamado nela, ela é tudo pra mim Ela me dá de tudo, ainda me chama de beijinho Rapariga do brega, rapariga na zona A puta de luxo, que banca minha onda Rapariga do brega, rapariga na zona Rapariga do brega, rapariga na zona A puta de luxo, que banca minha onda Rapariga do brega, rapariga na zona A puta de luxo que banca minha onda Bom de brega É o bregão do paridão Ela é o número um do brega Ela é a mais gostosa das ondas Eu tô com amado nela, ela é tudo pra mim Ela me dá de tudo, ainda me chama de benzinho Rapariga do brega, rapariga da zona A puta de luxo que banca minha onda Rapariga do brega, rapariga da zona Rapariga do brega, rapariga da zona A puta de luxo, que banca a minha onda Rapariga do brega, rapariga da zona A puta de luxo, que banca a minha onda É o bom de brega Rapariga do brega Rapariga do brega